O que é o Olimpíado de Paris? A Santa Casa da Misericórdia de Paris organizou a quinta edição da Gala Anual e juntou mais de 350 pessoas em Valendon. O Dr. Joaquim de Sousa é o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris. Há quanto tempo? Portanto, há cinco anos. E esta gala é uma gala anual. Quantas pessoas é que prevê estarem aqui hoje? Portanto, é o quinto Santar de Gala que organizamos. A sala tem capacidade para 350 pessoas. Isto são 350 pessoas. A sala está cheia há três semanas. Aliás, como aconteceu no ano passado. Portanto, é um belo momento e é prova que há muito trabalho atrás disto tudo, como compreende. É normal. Mas é muito agradável ver que a comunidade responde presente e que é solidária. E no fim desta gala, qual é que é a previsão da angariação de fundos para a Santa Casa da Misericórdia? Bom, nós esperamos... vai ser sorteada uma obra do mestre escultor José Coelho, uma obra muito bonita. E nós esperamos que as pessoas presentes sejam generosas e, bom, ficariam-nos contentes no fim da noite. Se conseguisse 10 mil euros, era bom já. Era positivo. O que é que pensa destas iniciativas que a Santa Casa da Misericórdia tem e, portanto, a organização desta gala? A Santa Casa da Misericórdia de Paris é um dos bons exemplos do papel que as instituições de particularidade social podem ter. Não só em Portugal, em que são um complemento extraordinário àquilo que é o apoio do Estado, sobretudo a casa de pessoas desfavorecidas, mas também nas comunidades. Nas comunidades portuguesas, sobretudo no Brasil e na África do Sul, já tínhamos tido instituições com este âmbito. E a Santa Casa da Misericórdia é, neste momento, o melhor exemplo que temos na Europa. E, repare, a colaboração e o trabalho e o complemento em termos de trabalho que tem feito com o Consulado-Geral de Portugal demonstra bem o papel que podem desempenhar este tipo de instituições também nas comunidades portuguesas. E, portanto, a Santa Casa da Misericórdia é mais um bom exemplo daquilo que pode ser o trabalho realizado por estas instituições em que a população, a sociedade civil, trabalhe em torno de projetos no sentido de apoiar os mais favorecidos, os mais carenciados e as pessoas que necessitam de apoio, quando, muitas vezes, o Estado, seja o português ou o francês, por razões diversas, não pode ser muito positivas. Esta aqui é mais uma forma de ganhar fundos e de confraternizar, porque a solidariedade também cresce através da confraternização e é bom que os irmãos se encontrem nestes momentos para ainda mais reforçarem esta ligação que os une em torno de um objetivo, que é um objetivo que engrandece a nossa comunidade que aqui reside. O que é que pensa, portanto, da iniciativa da Santa Casa da Misericórdia organizar esta gala? É uma iniciativa fundamental, na medida em que a Santa Casa da Misericórdia desempenha um papel muito importante no apoio a todos aqueles que estão desprotegidos aqui, não apenas a portugueses, mas também a cidadãos lusófonos. E a Santa Casa da Misericórdia tem uma história muito grande de apoio às pessoas que ficam nas margens da sociedade, de pessoas que precisam de algum apoio, de um apoio que mais ninguém lhes dá. São pessoas que estão em carência social, que vivem em precariedade, perderam-se o emprego, que vivem no isolamento social, que estão solitárias, que estão isoladas do mundo. E a Santa Casa da Misericórdia desempenha precisamente esse papel aqui, em termos de complementaridade relativamente até às autoridades portuguesas, portanto, neste caso, o Consulado Português. E têm também como um dos seus elementos muito importantes o exemplo que leva a que haja muitas pessoas que se dediquem voluntariamente a estas obras de natureza social, a cuidar dos outros, e que, através do exercício e da prática da solidariedade, cria aquilo que é um dos valores mais fundamentais que as nossas sociedades hoje necessitam, que é o sentimento de solidariedade dos seres uns para com os outros, de todos os humanos uns para com os outros. E, portanto, a Santa Casa da Misericórdia tem estas características que são absolutamente fundamentais, não apenas em sentido prático, mas como um exemplo para toda a nossa comunidade. A Caixa da Iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Paris, angariar fundos para ajudar quem mais necessita. Eu acho que é uma iniciativa com grande mérito, para unir a comunidade na ajuda às pessoas mais desfavorecidas, dar apoio às pessoas. Eu já estive a falar com o Sr. Provedor e, além do que ele referiu no seu discurso, falou-me de outras iniciativas com uma grande paixão e com um grande empenho. Por termos uma associação, uma Santa Casa da Misericórdia de Paris e por termos uma sala tão cheia de pessoas prontas a ajudar e a partilhar este momento e a partilhar este projeto de solidariedade e de apoio aos mais desfavorecidas. São as pessoas que realmente, em Portugal, problemas de deficiência física e de vez em quando mental e tudo isso. Portanto, há bastantes pessoas ainda que necessitam, com certeza. Como a Sra. disse, participa sempre, ajuda a Santa Casa da Misericórdia, porque há quem precise ainda. Acho que sim, digamos. E é o nosso dever, todas as empresas, de ajudar, digamos, a Santa Casa da Misericórdia. Porque sabemos que tudo o que eles têm feito por a população portuguesa, obrigatoriamente temos de ajudar, é evidente. Portanto, o Sr. está aqui no jantar da Santa Casa da Misericórdia. O que é que pensa destas iniciativas? Penso que são boas, por causa disso é que já há várias vezes aqui estou presente, por acharem que é bom. O que é que acha de ainda haver pessoas, nos tempos que correm, que ainda necessitam de ajuda da Santa Casa da Misericórdia? Pelos problemas, sei lá, crises e coisas assim. Há problemas que têm que se resolver. Eu espero que sim, que se todos participarem, penso que são coisas que se podem resolver, mas têm de ser todos unidos. A Sra. é uma pessoa solidária? Um bocadinho. O jantar foi servido e compartilhado pela Primo Lante e teve como objetivo recolher fundos para ajudar os mais carenciados. Estão aqui a representar a Primo Lante? Sim, Sra. E quantas pessoas é que vão servir esta noite? São 350 pessoas, convidados especiais hoje da Santa Casa da Misericórdia de Paris. E normalmente fazem já este serviço para a Santa Casa ou é a primeira vez? Não, já fizemos várias vezes. Portanto, quer dizer que o serviço foi bom e hoje pediram de novo. E o que é que hoje os convidados podem jantar? Hoje os convidados vão poder degustar alguns produtos portugueses, mais uma vez. Temos uma oferta hoje de várias entradas, onde poderão ter desde uma salada de polvo até um camarão cozido. O senhor é o cozinheiro da Primo Lante? Da Primo Lante. E o que é que hoje confece o nome? Como o primeiro prato é bacalhau no forno e o segundo é do vôo com arroz de cenoura e fagô de aricóvera. Para 350 pessoas, que é o caso, dá muito trabalho essa preparação? Dá um pouco, mas já estou tão habituado que é como não fosse nada. Portanto, já fez tudo, agora está aqui a orientar. Sim, agora é só para servir. Está tudo feito e agora é só para servir. Não sabe o que é, outro dia fui apenas me comprar uma xivinha. Trouxe-me a uma mensagem, cantando a minha vida, olha a xivinha. Trouxe-me a uma mensagem, cantando a minha vida, olha a 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 mensagem, cantando Obrigado.